Diversas pesquisas já mostraram que o canabidiol é eficaz no alívio de várias doenças. Agora, um estudo realizado por Matt Dunn, da Universidade de Newcastle, na Austrália, mostra que a substância pode ser um importante aliado para o tratamento de câncer. O pesquisador concluiu um estudo de três anos que indica que uma cepa modificada da cannabis destrói certas células cancerígenas causadoras de leucemia. E o melhor é que seu uso não afeta as células saudáveis do corpo. Apesar dos resultados promissores, ainda há um longo caminho para que a substância seja usada para tratar a doença. Os próximos passos incluem testar a cepa modificada em outros tipos de células cancerígenas e esperar outros estudos que confirmem esses resultados. A Anvisa anunciou na terça-feira a aprovação de um novo regulamento para produtos derivados de cannabis. A norma entra em vigor em 90 dias. A autorização vai permitir a venda de medicamentos à base de maconha, mas não seu plantio. Além disso, o regulamento especifica o uso para tratamentos em humanos, mas não em animais. E aí E aí E aí E aí